A lista de pessoas autorizadas a discursar no ato pró-Bolsonaro na Paulista está bastante reduzida. Além do próprio ex-presidente, foram escolhidos os deputados Nicolas Ferreira, Gustavo Gaia, os senadores Magno Malta e Rogério Marinho. Foi o que eu apurei junto com a minha parceira Jussara Soares. Os governadores Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, Jorginho Melo e o prefeito Ricardo Nunes poderão falar se desejarem. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, inicia o ato como oração e pode dizer breves palavras. Serão dois trios elétricos e foram distribuídas 143 pulseiras para parlamentares. Também vai haver um espaço reservado na frente dos trios para até 50, 500 pessoas, perdão, parentes e pessoas próximas. Os últimos detalhes vão ser fechados numa reunião neste sábado, entre o pastor Silas Malafaia, que está organizando o ato, Bolsonaro e Michele. A ideia é que o evento não dure mais de uma hora e meia para, aspas, não cansar as pessoas e, aspas, reduzir a possibilidade de conflito com as autoridades. Os organizadores estão pedindo aos participantes para não levar faixas, cartazes e bandeiras e dizem não acreditar, dizem eles, em, aspas, provocações fúteis ao Supremo. Mas também afirmam que ninguém pode, na avaliação deles, ter cerceado o seu direito à fala. Os juristas ponderam, no entanto, que o direito à manifestação não inclui apologia ao crime. Segundo a equipe de Bolsonaro, o ato é espontâneo. Mas o ex-presidente divulgou, nesta sexta-feira, um vídeo convidando as pessoas para a manifestação e enfatizando que ela é pacífica. Eu também tive acesso a uma mensagem da organização determinando onde as pessoas devem se concentrar, aonde devem se juntar as pessoas que vêm em motocicletas, que é bem típico de Bolsonaro, e onde estariam os bolsões de ônibus. Chegou-se a especular que Bolsonaro poderia participar de uma motocicleta, mas os advogados desaconselharam.